E os serviços dos Correios na região já voltaram a funcionar hoje, depois de 37 dias de paralisação dos trabalhadores. No centro de distribuição dos Correios em Indaiatuba, 70 trabalhadores voltaram ao trabalho ontem à noite e outros 110 voltaram hoje. Aqui em Campinas, todos os 250 trabalhadores já estão também de volta.